Música Um livro que traz receitas, que traz alguns roteiros da citricultura de São Paulo é de fundamental importância para a sociedade. A sociedade é que se beneficia e conhece cada dia mais a vantagem de produtos da área citrícola. E é um fruto de um instituto como esse, que tem o maior banco de germoplasma citrícola do mundo, um instituto de pesquisa do nosso Instituto Agronômico, que caminha a passos largos para a modernização da citricultura de São Paulo. E lembrando que São Paulo responde por quase 80% toda a citricultura do Brasil e certamente o maior produtor de citros do mundo. Secretaria de Agricultura e Abastecimento Governo de São Paulo Música Música Música